A pessoa que te merece confiança é aquele palhaço que vive contigo e que tu tentas copiar como se estivesse a seguir um grande exemplo. Opa, deixa-me que te... Isso não é verdade. Pode ser que um dia te lizes se percebas que ele te espeta a faca nas costas. Por favor, não me insultes a pensar que te estou a fazer uma cena de ciúmes por causa do flashzinho ou da Carla ou seja lá de quem for. Mas podemos ter tido uma coisa especial, percebes? Um dia vais perceber que seria bom teres alguém a quem confiasse a vida. Alguém, sabes? Homem ou mulher? Uma pessoa mesmo, tua amiga? Com quem falas antes de pensares? E digo-te mais. Também nunca tive nenhum sonho erótico contigo. Nunca. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que tu tens, men? Foda-se, Nuno. Tínhamos prometido nunca mais pensávamos nessa merda, men. Agora é tarde, caralho. Manda a foder isso, pá. Só queria desaparecer, men. E o que eles entendem sobre o que o contexto pode ser, se eles vão confiar, se eles vão confiar, se eles vão confiar. Fui eu, men. Lembrei-me que fui eu. Sempre desconfiaste, não foi? Sempre soube, men. Sempre soubeste. Achavas que podia ter sido eu, como eu achava perfeitamente que podias ter sido tu. O outro gajo qualquer passar dos cornos com a moca, sei lá, a foda-se. Então sei que me lembra nitidamente que fui eu. Tchau. Agora já sabes que eu já sabia. Sabias como, men? Os vistos tu não te lembras de tudo. O outro gajo é o que foi o que foi que foi a verdadeira. O outro gajo é... O que é isso? Diz-me porquê. Não me larga. Mas tu não percebes, foda-se. A vez que eu pensava que sentíamos a mesma coisa. Se calhar sentíamos a mesma coisa, não? Já, sentia. Não sei de que maneira, não é? Eu estou a falar de gostar, caralho. Gostar mesmo, estar apaixonado. Sabe o que é que isso quer dizer? Não? Não fez-te saber o que é que é isso? Não, a sério, mesmo que não fosse comigo, mas sabes o que é que eu estou a falar, não sabes? O que é que queres que te diga, Nuno? Eu achei que nós já estávamos outra vez na boa, Nuno. É fato de eu teres razão para estar fudido comigo, mas é tão sanguente comigo de uma vez por todas, não andes a noite toda a fingir que está tudo bem, quando o que tu queres é castigar-me, porra! E que tal se fudesses com ele aqui outra vez? Vá à minha frente para eu ver como é que se faz. O que é que tu estás a dizer, cabrón? O que é que tu estás a dizer? Que és um porco! Tu não falas assim comigo, estás a ouvir? Mas quem é que tu pensas que tu és, hã? Tu és doente, aliás, vocês são os dois doentes. Mas tu és casado comigo, é? Eu prometi dar alguma coisa, Nuno! Vocês estão a dar um bocado de andar. E tu, palhaço? Estás contente? Valeu a pena para eu agora estar a passar por esta cena! Se adianta, Nuno! O teu amigo foi uma foda que me entrou por um ouvido e saiu pelo outro! Ou tu achavas que eu nunca mais ia esquecer? Que ele te deve achar todas as gajas todas a comer pelos cantos, não é, Flá? Esquece inesquecível! Nuno! Nuno, olha para mim! Não teve importância nenhuma, não estávamos os dois completamente fora e aconteceu, entende? Olha para mim, Nuno! Não vamos fazer drama, Nuno, nós somos todos adultos! Porra, eu nem sequer me lembro! É, pois, mas se a coisa tivesse sido filmada, não dá a dizer que eu tenta melhor. Cala lá a boca, palhaço! Cala lá a boca! Calma contigo, pá! Foda-se, eu até curto que vocês fiquem bem! Mas não me ponhas aqui e dá-lhe melhor! Cala lá a boca, faz! Se nunca ninguém disse a verdade, eu vou-te dizer agora! Tu és o maldota na cama! Cala tu também, caralho! Eu agora não presto, mas quando foi para te enfijá-la a dedo, não disseste que não, pois não! Tu podias ser um gajo do caraças, Nuno! Tu podias ser um gajo do caraças, Nuno! Tu podias ser um gajo do caraças, mas tu gostas de te amar atrasado mental, senão... O que tu querias, Foda-se? Pensavas que me davas duas tretas, desculpa, e ficava tudo bem, é? Eu não pensava nada disso, não estás-me a magoar! E tu não magoaste? Magoé, tens razão! E o que é que merecem as gajas como tu, é? Falares, faz alguma coisa? Não tira a imensa esta passaca! Diz, sou uma puta! Nós temos lá de condições de falar agora! Diz, sou uma puta! O que é que és uma puta? Diz com o teu melhor amigo assim que tu viraste as costas! Estás contente, cabrão? Estás contente? Estás contente? O que é que tu queres ouvir? Não diz lá! Tu queres ouvir se eu chupai ou não, é? Tu queres saber quantas vezes é que eu me via tanto nos olhos se eu não vi? Cala-te! 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 Cala-te!